Ao contrário da partitura, que é um sistema de escrita musical mais completo, porém mais complexo, e por isso mesmo estamos substituindo ela pela tablatura, por considerá-la mais fácil para começar, a escrita simplificada da tablatura não informa a duração das notas, ou seja, o tempo em que elas soam dentro de cada compasso. Sendo assim, é imprescindível que você estude com o auxílio da videoaula, para que você possa pegar os tempos de cada nota, além de outras nuances que somente o audiovisual nos proporciona. Na verdade, o principal mesmo é a videoaula, é aqui que você vai realmente aprender. A tablatura é só um complemento, aliás, nem precisava de tablatura, já tem tudo no vídeo, porque o ideal mesmo é você ir abandonando esses velhos hábitos. Gente, com o avanço tecnológico, a tablatura acabou ficando obsoleta. Numa videoaula bem detalhada, realmente a tablatura é dispensável. Mas, enfim, também não vai te atrapalhar em nada se você quiser usar, tá? Fica a seu critério. Fica a seu critério. Obrigado.